Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro Papo Reto, eu recebo aqui em nossos estúdios o advogado Lucas Rosa, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Mato Grosso do Sul. O advogado Lucas Rosa tem 36 anos e é candidato a presidente da OAB. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. E eu sempre, quando vem alguém da OAB aqui, eu sempre falo e ressalto que é de suma importância saber o que acontece na Ordem dos Advogados do Brasil, que representa não só os advogados, mas toda a sociedade sumatogrossense brasileira. Obrigado. Zé, eu que agradeço a oportunidade. Essa nossa caminhada é uma caminhada que é uma necessidade, não é uma oportunidade. Foi por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Como você disse, eu tenho 36 anos de idade, tenho 14 anos de advocacia, sou casado há 5 anos e tenho 4 filhos. E para mim importa muito o que vai acontecer na minha profissão daqui 5, 10, 15, 20 anos. Se Deus quiser, eu vou advogar por pelo menos mais 40 anos. Vou morrer advogando. E hoje o estado geral da advocacia é de degradação. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu digo com tranquilidade, você é uma testemunha porque está no debate público, é um comunicador social importante. A OAB hoje é absolutamente omissa nos assuntos mais importantes e relevantes para a sociedade. Eu tenho aqui duas conselheiras, futuras conselheiras da gestão, se Deus quiser, companheiras que têm a pele em risco, também coragem, resilientes, doutora Roseli Queiroz e doutora Simone Ferreira. Estão conosco, inclusive, no estúdio aqui. E são também vice-presidente a doutora Talita Peixoto de Dourados e a doutora Janaína Pouso, representando o Conubá. É o interior representado de verdade na nossa chapa, desde a montagem dela, Israel. Lucas, em uma das suas propostas, inclusive, estão aqui, aqui na doida aqui, diretor, só para a gente mostrar, isso, está aqui, propostas, advogado Lucas, e uma delas o senhor defende a renovação e a inclusão para todos os advogados. Como é que seria essa inclusão? Israel, sabe o que está acontecendo hoje na OABMS? Uma espécie de clubismo, como se fosse um clube seleto, assim, de confrados. Só tem participação ativa mesmo quem está num seleto grupo ali que está administrando a OAB hoje. A advocacia, como um todo, está largada. Nós estamos sem retaguarda no dia a dia. O advogado está fazendo audiência, sustentação oral, que está na delegacia, não tem uma instituição forte para lhe proteger hoje. Então, a nossa proposta de renovação, ao mesmo tempo, é também de uma OAB para todos, uma OAB de todos. Renovação, porque o grupo que está na OAB hoje, ele está há 10 anos na gestão. E o projeto de poder deles é que apenas duas pessoas presidam a OABMS ao longo de 12 anos. Isso não faz sentido nenhum. A alternância de poder é salutar em todas as instituições. Na OAB também. Nós somos 20 mil advogados quase no Estado. Há milhares de advogados, tanto com capacidade como com vontade de exercer liderança. E isso não está acontecendo hoje. Esse espaço político não existe. Na OABMS, o presidente atual não dá esse espaço, inclusive, para os seus próprios companheiros, porque a própria diretoria dele tem preparo e tem vontade. Mas ele não deixou nenhum de seus companheiros, nenhum de seus diretores, ser candidato à presidência da OAB. De uma forma ou de outra, guardadas as devidas proporções, o mesmo está acontecendo com o interior do nosso Estado. As chapas únicas são um exemplo de como o autoritarismo tomou conta da gestão da OAB. Hoje, por incrível que pareça, advogados no interior acreditam que são obrigados a votar na chapa da situação, porque na local há só uma chapa também. E isso não tem nada a ver. É importante a democracia e o debate. Por mais que aqui em Três Lagoas haja uma chapa única, na seccional, para o Estado, há duas chapas. E aquele que está sofrendo na pele no dia a dia, está sendo sufocado pela CPE, que demora quatro meses para praticar um ato, como uma mandada de intimação numa ação de alimentos. Aqueles colegas que estão sendo sufocados também pelas custas judiciais, uma ação de R$ 30 mil hoje, Israel, custa R$ 3.900 para ser ajuizada. Isso é uma loucura. Aqueles que estão sofrendo com isso, acreditem. A alternativa, nós somos a chapa que traz fé e esperança. E nós vamos restaurar a nossa seccional, se Deus quiser. Nós vamos mudar tudo isso. A CPE, por exemplo, vamos contratar a Fundação Getúlio Vargas para estudar o fluxo de trabalho. Da mesma forma que a emissora aqui tem um fluxo de trabalho e precisa ser avaliado volta e meia, a CPE também, inclusive porque estudando a CPE nós podemos ver se a ideia de uma central de processo eletrônico para atender o Estado inteiro, se é uma ideia equivocada, ou se está faltando servidor ou gestão. As custas judiciais também. Nós precisamos diminuir o valor das custas entre R$ 1.000 a R$ 40.000, R$ 50.000, porque é esse tipo de ação, esse valor de ação que me sustenta como advogado, que sustenta 99% da advocacia de Mato Grosso do Sul. O pessoal que está há muito tempo no poder perdeu a capacidade de enxergar o arroz com feijão, aquilo que é básico, não é tão exuberante, não é tão elegante, mas é o que nos sustenta vivos. E não estão olhando para isso, como a CPE e as custas judiciais. Eu digo o seguinte, Sael, eu não estou preocupado em saber quem é o próximo desembargador pelo quinto constitucional, porque isso não importa para 99% da advocacia. O que importa para mim é o dia a dia, é a CPE, é as custas judiciais, é o atendimento que um delegado de polícia está dando para mim na delegacia. É isso que nós queremos fazer, renovar pessoas novas dentro da OAB, sem compromisso com reeleição. Nós somos contra, eu tenho uma declaração em cartório registrada contra a reeleição e também trazer a OAB para olhar para o que é básico, para o que é simples. E mais, tem assuntos espinhosos, importantes para a sociedade, que a OAB não está falando sobre eles, Sael. O senhor tocou um ponto muito importante, inclusive durante a minha jornada como jornalista, acompanhava-se de perto a OAB sempre se posicionando, sempre se pronunciando nas questões que envolvem a sociedade. Afinal de contas, o advogado está aí para defender não só o seu cliente, mas como toda a sociedade. E infelizmente, tivemos recentemente uma notícia que manchou muito o poder judiciário, que foi aí a questão da corrupção. Gostaria que o senhor comentasse sobre este fato dentro do judiciário. Este é o terceiro pilar da nossa caminhada. A OAB voltar a olhar para o que é básico, o que é simples. Renovação e alternância de poder. E terceiro, a OAB voltar a tratar dos assuntos importantes para a sociedade. Eu, como advogado, eu tenho vergonha do acanhamento do presidente atual da OAB, que quer tentar uma reeleição, mas não tem tido a coragem e a altivez de vir a público dizer pessoalmente, com as suas próprias palavras, o que ele tem achado desse assunto. Ponto. Eu, como advogado, eu vou morrer, Israel. As minhas companheiras estão aqui comigo também, Roseli e Simone, defendendo o direito de todo investigado, de todo acusado, exercer o contraditório, um plano de defesa, o devido processo ilegal. Nós somos feitos, enquanto profissionais, para isso. Ponto. Paralelamente, não tem como a OAB, MS, fingir, o presidente, ele especificamente, fingir que não está havendo. Segundo o olhar do Supremo Tribunal de Justiça, da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público Federal, quatro órgãos importantes, o que eles alegam ser, a ilação que eles fazem de que há, o que pode ser o maior esquema de corrupção judicial, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e formação de quadrilha. Essa é uma investigação em andamento. Houve busca e apreensão, afastamento de autoridades, imposição de torneios eletrônicos e também medidas contra advogados. A OAB, MS, o jeito como age hoje, o presidente atual como age, é como se isso não estivesse acontecendo. Ele apenas emitiu uma notinha de repúdio, como faz o Conselho Federal da OAB, quando o ministro Alexandre de Moraes viola a prerrogativa de advogado. Fez igualzinho. Construiu uma comissão para acompanhar sobre os viés de proteger prerrogativas de advogados investigados. Está certo? Isso é natural. E pediu cópia da investigação para o Supremo Tribunal Federal. Você acha que o Supremo vai dar cópia da investigação? Isso é tudo medida para inglês ver. O que a gente precisa é que o presidente venha a público dizer e dar um sinal de fé e de esperança de que a OAB, a advocacia, repudir esse tipo de assunto, repudir esse tipo de situação, que isso não pode acontecer. Sabe por quê, Israel? Porque paralelamente a isso, após a deflagração dessa operação ostensiva dessa investigação, estão chegando em mim diversos testemunhos de colegas advogados, e é óbvio que está chegando também para o presidente da OAB, que sob o seu viés, sob a sua ótica, se sentem de alguma forma vítimas desse tipo de assunto. E dizem que escutam esse tipo de assunto há muitos anos no corredor, esse tipo de assunto espinhoso, delicado, sabe? Esse assunto de corrupção. E não tem como o presidente atual fechar os olhos para isso. É dizer, como se tivesse um bode aqui na nossa sala, e um bode bem fedido, e ele está fingindo que não está acontecendo isso. Como que ele se omite a respeito de dois fatos, graves e importantes? Primeiro, investigação e andamento. Segundo, testemunhos de advogados que sob a sua luz, sob seu viés, sob seu olhar, se consideram de alguma forma vítimas. Ele não pode ignorar esses dois fatos. Ele tem que enfrentá-los com respeito, tanto aos investigados como ao poder constituído, mas com altivez e com coragem. Não tem como fugir disso e vir a público e dizer, nós estamos passando por um momento difícil, é vergonhoso para mim como advogado, é vergonhoso para o judiciário, para todas as pessoas que de alguma parte, de alguma forma, sobrevivem da justiça, mas é necessário enfrentar esse assunto. E ele não tem feito isso. E é isso, é contra tudo isso, que a nossa candidatura está andando. Historicamente, Israel, quando a OAB de alguma forma tentou venerar o poder, se aproximar do poder, bajular, ou quando foi utilizada para aqueles que estão exercendo liderança, fazerem parte do poder ou conquistarem algo do poder, quem sofreu com isso foi o advogado barriga de balcão, como eu, como o colega que está nos ouvindo, como as minhas duas companheiras que estão aqui conosco. A OAB não pode se aproximar do poder, ela tem que ser respeitosa, eu volto a repetir, mas ao mesmo tempo independente e altiva, para ser a retaguarda do advogado. Quando um delegado de polícia, Israel, me desrespeita, quando um juiz me desrespeita, um desembargador, é muito difícil eu, o Lucas, pessoa física, me insurgir contra ele, porque eu vou advogar por muitos anos ainda. Quem tem que fazer esse papel é a ordem dos advogados do Brasil. E hoje, está me parecendo que o presidente atual tem algum receio de estragar uma relação dele, de desagradar um desembargador, ou um deputado, ou um governador, alguma coisa assim. E quem tem esse tipo de medo, não pode tentar ser presidente da OAB ou permanecer sendo presidente da OAB. Tem que ter coragem, se não quer prejudicar a própria advocacia, com o ônus da responsabilidade do exercício do cargo, quer eventualmente desagradar uma autoridade, e você como comunicador também tem o mesmo ônus, se eu tenho certeza que você não foge dele, de eventualmente emitir uma opinião e desagradar alguma autoridade. Quem tem esse tipo de receio, não pode liderar. Sai da OAB e deixa quem tem coragem, quem tem altivez, fazer isso. É essa a nossa caminhada. E essa luz que nós estamos trazendo para toda a advocacia, que de alguma forma também tem receio em declarar voto na chapa de oposição. O que está acontecendo hoje, nós não conseguimos entender, vamos dizer assim, de uma maneira pública. Mas no particular, as pessoas têm relatado o que está acontecendo. Nós temos responsabilidade, estamos levando o discurso com seriedade e firmeza. E o que eu peço aos colegas advogados, nós estamos na reta final da eleição. Apenas três dias úteis. A nossa eleição acontece no dia 22 de novembro, das nove da manhã às 17 horas. Advogado de Três Lagos vota aqui, advogado de Campo Grande vota lá, e assim no Estado inteiro. Quem de alguma forma entende que o que nós estamos vivendo e pregando por aqui faz sentido, o que eu peço humildemente é o voto na chapa 11, no dia 22. E mais do que isso, humildemente ainda, eu peço que leve a nossa mensagem adiante. Não apenas quem é advogado. Quem não é advogado também participa disso, porque é bem importante para a sociedade. No meu Instagram tem muito mais propostas. Meu Instagram é advlucasrosa. E eu peço a todo mundo que entre lá, pode me chamar no particular, que sou eu que administro, você vai conversar comigo, e de lá eu vou te dar o meu telefone do meu WhatsApp, o meu telefone pessoal. E nós vamos conversar sobre aquilo que precisa ser conversado. Eu peço humildemente que todo mundo leve a nossa mensagem adiante. Compartilhe os nossos vídeos e o nosso conteúdo, tanto no Instagram, como em conversas privadas do WhatsApp, com seus amigos e nos grupos dos quais você faz parte. Aquele grupo que tem briga, que tem discussão, pode pôr nossa proposta lá, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. O senhor defende o debate público para discutir questões urgentes da advocacia sumatogrossense. O senhor já falou, inclusive, algumas delas aqui. Mas como será essa discussão em público? A discussão em público, nós travamos no debate público. A emissora aqui é um ator desse debate público. Você é um ator importante disso. Nós temos feito isso também nos escritórios dos colegas, nas ligações telefônicas. E quando nós estivermos, se Deus quiser, na OAB, nós faremos da mesma forma. E tem outra coisa. Historicamente, os debates importantes para a sociedade foram travados, literalmente, dentro da sede da OAB. Ela sempre cooperou com isso. E hoje não está fazendo mais. É isso que nós precisamos retomar a fazer. Na semana retrasada, eu estive na Câmara de Veador de Campo Grande. Pois, para mim, foi uma surpresa. Eu fui visitar colegas que são assessores parlamentares. Pedi voto, falar sobre a nossa ideia, fazer a nossa proposta. Vereadores, três me chamaram no seu gabinete para dizer da insatisfação que eles têm com a OAB. Porque hoje não mandam mais representantes para as audiências públicas, para as comissões permanentes e provisórias. Ou, quando manda, as pessoas chegam lá representando a OAB meio em soças, meio em cima do muro, meio mornas. Parece que com algum tipo de medo de desagradar alguém emitindo uma opinião. Então, é isso que não pode acontecer. A OAB, historicamente, foi um farol que iluminou a sociedade para vários debates. E hoje, ela está escondida porque o presidente atual não tem a coragem e está acanhado. Ou, talvez, eu não consiga compreender, não vejo um motivo para ele estar agindo assim. Eu sei que ele não tem a disposição de vir por embate. Respeitoso, mas firme. Porque é preciso a OAB fazer isso. Vamos falar da proposta sobre os refis sem taxa para os advogados inadimplentes em Mato Grosso do Sul e parece que com isso os advogados acabam se isolando e se afastando cada vez mais da OAB. O colega que está inadimplente com a unidade está excluído da OAB hoje. Nós tivemos que ir ao judiciário para ter um direito básico, que é a lista de advogados que podem votar. Quem está inadimplente é inapto, não vota. E na eleição passada, a comissão eleitoral já negou isso. Nós fizemos um recurso interno, foi para o Conselho Federal, eles deram o direito. Pois este ano novamente a comissão eleitoral, que foi nomeada integralmente pelo presidente. O presidente atual nomeou a comissão eleitoral, que julga a eleição. Eleição na qual ele tenta uma reeleição. Olha que maluquice. Historicamente, presidentes que nos apoiam convidavam as chapas de oposição a indicar membros da comissão eleitoral. Dessa vez não, o presidente colocou quem ele quis e as pessoas estão lá. Negaram essa lista, nós fomos à Justiça Federal, tivemos uma sentença de mérito dizendo entreguem imediatamente essa relação de atos. Qual foi a surpresa? Escandalosa, Israel. 42% dos meus colegas advogados no Estado estão inadimplentes com a OAB e não pagaram anuidade. Quase 9 mil advogados. Isso é uma loucura. O presidente atual não está preocupado em entender por que está acontecendo. Qual é a motivação? Pois bem, nós teremos um refis no dia 2 de janeiro para toda a advocacia. Quem tiver vontade ou interesse de quitar sua situação vai ter isso parcelado, sem juros e sem um malfadado honorário administrativo. Hoje, para quem quer regularizar sua situação na OAB, a OAB está cobrando honorários. Eu, advogado, tenho que pagar honorário para a minha instituição. Isso não faz sentido. Nós faremos esse refis para todo mundo vir de volta para a OAB. É nesse aspecto, com ações concretas, que a gente vai revelando o que é para nós a OAB de todos. É isso que nós estamos fazendo. E outro assunto também importante para toda a advocacia. Desconto no pagamento da anuidade. Hoje, o advogado que pague em dia, em dia não, que pague em uma parcela única, até janeiro, tem 10% de desconto. Mas é muito pouco, Israel. Eu faço isso e você também. Se alguém dá 10%, a gente parcela. O problema, o colega advogado esquece de pagar ao longo do ano. Não tem o controle disso. Pois nós daremos, a partir de 2 de janeiro, 20% de desconto para todo advogado que pagar anuidade em parcela única. E mais, isso é para toda a advocacia. Vamos dizer assim, de mamando a caducando. Mas para jovem a advocacia, de um ano de advocacia, de 0 anos de advocacia, até 5, nós teremos desconto progressivo. O presidente atual vai dizer que isso aí não é possível. Mas é assim porque nós fizemos na gestão do Leonardo Duarte. E vamos retomar porque eles acabaram com isso. Advogado, até um ano de advocacia, 50% de desconto. Até o quinto ano, isso vai reduzindo. De 40, 30, 20 e 10%. Ou seja, o advogado, até um ano de inscrição, vai pagar anuidade com 70% de desconto. Isso é possível. É só parar de gastar dinheiro com o baile do rubi, com a corrida do OAB, com a festa junina, com uma decoração lá extraordinária, a estilo Hollywood. Isso está errado. E o advogado, no quinto ano, ainda terá 30% de desconto. Esse tipo de medida é o que interessa a advocacia. É para esse lugar que nós estamos olhando. E recurso tem. Acontece que hoje, a OAB é uma caixa preta. Eu tenho vários companheiros da minha chapa pedindo informações, por exemplo, para a caixa de assistência dos advogados. E não consegue. Não consegue essa informação. Ela vem truncada. Mas nós sabemos que a OAB gastou milhões. Não é figura de linguagem. São milhões de reais com terceirizações nas contratações de pessoas jurídicas. E nós não conseguimos entender ainda quais são essas pessoas jurídicas. Qual o serviço que foi prestado e por que foi contratado. Bem, muito tempo no poder acarreta esse tipo de coisa. É dizer assim, no linguajar comum, o cachimbo entorta a boca. O que nós precisamos é fazer uma renovação para a gente voltar à OAB para o caminho de onde ela nunca devia ter saído com todo respeito. Muito bem. Eu conversei aqui com o advogado Lucas Rosa, que é candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil a seccional Mato Grosso do Sul. Boa sorte nessa corrida. Na quinta-feira, eu sei que vocês têm um debate na CBN Campo Grande, que é emissora que também nos compõe. Então, você advogado aqui de Três Lagoas, da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, fique sintonizado conosco porque vai haver esse debate que é importante, inclusive, para todo o profissional e que a OAB, Lucas, se eleito, volte a ser esse farol não só para os advogados, mas como para toda a sociedade porque a gente ainda tem esperança que a justiça seja feita. Obrigado. Eu queria só fazer um convite. Às 17h30, hoje, eu estarei com meus colegas advogados na Via Malte. Via Malte? Isso. Para tomar um chope num espírito leve, num ambiente leve e para conversar sobre a nossa profissão. O que eu estou pedindo para o advogado de Três Lagoas é a oportunidade de ser ouvido. Nós vamos conversar e vamos falar sobre a nossa profissão. Estejam conosco às 17h30, será uma alegria. Muito bem, foi o papo reto dessa segunda-feira com o advogado Lucas Rosa, candidato a presidente da OAB. E...